Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Na última aula que nós tivemos, nós falamos da importância da nossa diretora para a nossa escola, né? A Tiana Paula falou para vocês o tanto que é importante a diretora para a nossa escola, porque a diretora vai selecionar os projetos, ela vai coordenar as organizações de festa, ela vai resolver qualquer problema que nós tivermos em sala. Então, a procura da diretora para a nossa escola é muito importante. E hoje, nós vamos lá continuar a nossa atividade, fazendo o exercício das páginas 36 e 37. Vamos prestar bastante atenção? Vamos lá. Número 4. Observe os desenhos abaixo, explique e circule onde está a diretora. Vou aproximar os desenhos para vocês. No primeiro desenho, nós temos essa menininha que está lendo um livro. Ela é a diretora? Não, né? Provavelmente ela é uma estudante. No último desenho, nós temos outro menininha que provavelmente está lachando. Será que ele é a diretora da escola? Não, e no desenho do meio, nós temos um menininho conversando com uma moça que está tentando resolver o problema dele. Provavelmente ela é a diretora da escola. Muito bem. Vocês vão circular, tá? Fazer um círculo aí na diretora. Na número 5. Na escola, a coordenadora muda o rosto quando fica alegre, triste, brava. Pinte como a coordenadora da sua escola fica quando os alunos se comportam bem e tiram nota boa. Aqui na nossa escola, nós não temos coordenador. Coordenadora, nós temos o coordenador, que é a última leção. Então, quando vocês tiram notas boas, a professora elogia a turma, como que esse coração ele vai ficar? Vamos ver? Com a cara triste? Nervoso? Não, ele vai ficar alegre, vai ficar feliz, porque a turma tirou notas boas. Agora, na número 6. Agora, pinte a caixa de chocolate para o seu coordenador e escreva o nome dele. Então, vocês vão pintar essa caixa de chocolate bem bonita. E a tia Ana Paula vai colocar aqui o nome do nosso coordenador. Alessandro. Tio Alessandro é o nosso coordenador da nossa escola. Coordenador do Instituto Santa Feita. Então, vocês vão escrever o nome dele. Tio Alessandro. Nessa linha aí de baixo, depois de colorir essa caixa de chocolate. Agora, na número 7. A questão vai estar lá na página 37. Nós vamos fazer o seguinte. Trata a atenção. Você conhece a sala da direção? Que tal conhecer e desenhar no quadro a seguir? Então, a sala da nossa direção é bem bonita, bem ventilada. Tem quadro de aviso, tem sofá, tem o computador que a diretora usa, né? Então, vocês vão fazer o desenho aí bem lindo, do jeito que vocês acham que é a direção. E quem conhece a direção da nossa escola, né? Já sabe como é que é. E vai fazer bem linda essa atividade, tá bom? Então, meus amores, essa é a nossa atividade de hoje. Beijo enorme pra vocês. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!